Tops da Ruchadeira Aviso a Galáxia que MC Xande MC Beto chegou, fio! DJ Juan de novo! É, essa já foi. Esquece! Amor, por que você não me atendeu? Já tava mó preocupadão O seu pivete quase morre do coração Amor, fiz esse corre pra te ver Juntei a grana da passagem Contando as horas pra gente matar a saudade Ô bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Ô bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Ô bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Ô bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Ô Beto, não tem aquela novinha que você se declara faz de tudo no final, não tá em nada? E Xande, novinha com um S? Já foi Quer um conselho? Esquece, fio! Amor, por que você não me atendeu? Já tava mó preocupadão O seu pivete quase morre do coração Amor, fiz esse corre pra te ver Juntei a grana da passagem Contando as horas pra gente matar a saudade Ô bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Ô bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Ô bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Ô bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim A Visa Galáxia, que MC Chet, MC Beto, chegou, fio! DJ Roman de novo É, essa já foi Nú�escas Amor, por que você não me atendeu? Já tava mó preocupação O seu pivete quase morre do coração Amor, fiz esse corre pra te ver Juntei a grana da passagem Cortando as horas pra gente matar a saudade Ô bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Ô bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Ô bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Ô bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Amor, por que você não me atendeu? Já tava mó preocupação O seu pivete quase morre do coração Amor, fiz esse corre pra te ver Juntei a grana da passagem Contando as horas pra gente matar a saudade Contando as horas pra gente matar a saudade